E aí pessoal, tudo bom? Olha só, tudo para dois está aqui no restaurante Pousada Castanho mostrando para vocês tudo, 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 vai ter um vídeo aí e olha, vamos mostrar agora um passeio incrível, para onde vamos? Os Câneos Os Câneos do Rio São Francisco, olha, sensacional, aí o cenário da novela, muito boa então acompanhe e vocês vão gostar bastante É perfeito Oi pessoal, já estamos aqui na lancha, uma lancha grande e confortável, são várias lanchas podem levar, leva até quantas pessoas tem a lancha maior? Doze pessoas Então a maior leva até doze pessoas O embarque, ele pode ser tanto aqui no restaurante Castanho, na restaurante Pousada como você também pode agendar na Prainha da Dulce fica a critério aí do cliente que aluga E outra coisa também, se você não quiser ir de lancha, tem a opção de catamarã Então você faz o agendamento, o catamarã é uma média de três horas de passeio, com a hora de parada lá para banho e tudo mais É muito gostoso, vocês vão gostar É muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom E aí Música Agora entrando aqui aos cânions do Rio São Francisco, olha que beleza E aí Ney, tá gostando? Um passeio incrível, esse lugar lindo Para quem lembra aí do nosso casamento, foi ali em cima Bem ali em cima mesmo, bem aqui assim, nessa parte Foi o nosso casamento E olha só esses paredões Olha só para isso É um passeio sensacional, vocês têm que fazer, têm que conhecer Um dos mais bonitos do Brasil, gente, esse passeio Música Música Pessoal, essa é a imagem de São Francisco Olha só, fica aqui na gruta Ela fica bem aqui no talhado E todo ano, dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco É celebrada uma missa nesse local E é linda, viu? Linda, linda, linda Hoje não pode mais subir, antigamente podia Mas com novas normas, novas regras O pessoal não pode mais subir lá Mas está aí a imagem, deixa eu aproximar para vocês verem melhor Olha só, olha aí É um dos pontos aqui no talhado Então a gente vai seguir agora até a gruta Música Olha aí pessoal, chegamos aqui na plataforma Cartanha É uma nova plataforma com trampo rincal A gente vai embarcar lá agora Dá uns merronhinhos para vocês verem aí Pessoal, chegando aqui na gruta da vida Olha que beleza Música 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 E aí pessoal, agora deixamos aqui de coleta e capacete Música Estamos chegando agora aqui Na gruta Mas a gente vai conseguir Espetáculo, gente Olha só Muito lindo, viu Deixa até o áudio aí Pra vocês sentirem Que paz, que coisa maravilhosa isso Sensacional Olha as cores, olha a cor dessa água Olha a cor dessas pedras O céu, tudo Fantástico Vocês podem ver Aqui a gente tem uma imagem São Francisco Mais uma Temos outra lá em cima também Outra imagem Olha pra isso Olha pessoal, que coisa linda Vocês tem que conhecer A gruta do Tainado Aqui no Rio São Francisco Facil e incrível Linda demais Olha pessoal Tem essa imagem no final da gruta Tá vendo aqui Final da gruta do Tainado Eu já fiz trilha com o Naí pra lá Tem um vídeo aí antigo Estamos aqui, olha que lindo Nosso amigo lá Barqueiro Como é teu nome? Gilson Gilson Naí tá aqui E por coincidência O nome do barco Mar do Sertão Da novela Foi gravada aqui Uma cena Nesse lugar incrível Lindo, né? Agora Agora Isso Foi gravada aqui Lindo, né? Uma cena Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto